Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Projeto Canoense oferece oficinas de hóquei na grama para crianças e adolescentes do município da Grande Porto Alegre. No estúdio, uma entrevista sobre as competições estaduais de Bocha, um dos esportes mais tradicionais para os gaúchos. Tem ainda Rafael Matos, é convocado para a Copa Davis de tênis. Olá, muito bem, começamos o TVA Esportes com uma dúvida. Você já ouviu falar no hóquei, no gelo, certo? E de hóquei na grama? Pois é, é um esporte que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII. Há um ano, Canoas inaugurou a primeira quadra oficial do esporte no Rio Grande do Sul. Ela fica no Centro Olímpico Municipal, onde a prefeitura oferece oficinas para dezenas de crianças e adolescentes. O campo lembra do futebol, mas a grama é sintética e a bola bem menor, diâmetro de 7,5 cm. Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, o hóquei na grama é uma modalidade olímpica desde 1928. Assim como no futebol, o objetivo é fazer gol nos adversários. Mas ao invés de conduzir a bola com o pé, aqui se usa um taco. Os times competem com 5 ou 11 jogadores, como na modalidade olímpica. E o goleiro precisa de proteção especial para encarar a força das tacadas. Mas lesões são pouco comuns, porque contato físico é falta. Daniel é um dos responsáveis por trazer o hóquei de grama para o Rio Grande do Sul. Ele conta que conheceu o esporte no Pan-Americano de 2007, quando ainda era estudante de especialização na URDS. Nosso debate na especialização era uma ampliação das habilidades motoras, principalmente com o taco no Brasil. E daí nisso eu disse, poxa, vamos tentar trazer o hóquei sobre grama aqui para o estado. E até então não tinha nada. Aos poucos, a ideia foi ganhando novos parceiros, como as associações atléticas do Banco do Brasil. E por que Canoas apostou no hóquei de grama, inaugurando a primeira quadra oficial do estado? A opção de Canoas em fazer essa escolha pelo hóquei é sim por ser uma modalidade olímpica, uma modalidade que para nós brasileiros é inovadora, ela é diferente. É muito reconhecido também na Argentina e no Uruguai. Isso facilita nós aqui no Rio Grande do Sul, ao lado, dentro do Mercosul, para fazer essa comunicação e criar essas oportunidades e essas experiências. Canoas é a casa do hóquei no estado, porque nós temos esse espaço que é diferenciado, é com uma grama apropriada para a prática. E em nível de rendimento, eu saliento que as nossas equipes de base são bastante competitivas. A feminina sub-18 ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro e a masculina ficou em quarto. O Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 150 atletas de rendimento competindo. Entre eles, o goleiro Leonardo, de 18 anos, que começou a jogar aos 13 depois de receber um convite na escola. Hoje é o único gaúcho na seleção brasileira e exibe orgulhoso a medalha de prata conquistada no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado em maio na Argentina. É incrível, é uma honra, tenho muito orgulho de poder representar o meu país. O objetivo é crescer cada vez mais, poder ter experiência com a seleção, poder subir de categoria. Quem sabe, talvez, seria um sonho. Sonho que pode ser sonhado por muitos outros jovens. Em Canoas, o primeiro passo é participar do programa Atleta Cidadão do Futuro. O ACF, o Atleta Cidadão do Futuro, está dividido em três grandes bases. O esporte de participação, o esporte educacional e o esporte de rendimento. Com esse sentido, a gente espera atingir todo o segmento da população canoense interessada em uma prática esportiva. Não precisa ter conhecimento nenhum. A ideia é justamente isso. A gente pega alguém que nunca jogou rock e a gente vai explicar tudo lá do início, como que segurou o taco, como que faz os movimentos. Interessados podem se inscrever pelo telefone na tela. Os treinos acontecem às terças, quintas e sábados. No ano que vem, a meta da Prefeitura de Canoas é abrir também um centro de treinamento para o Hockey 11. É o país do futebol investindo em novas possibilidades. Bom, hoje aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de um esporte que é muito tradicional aqui no Estado. Tem muitos praticantes do Rio Grande do Sul. E a gente está recebendo Jairo Gêner, diretor da Federação Gaúcha de Bosch. Jairo, bom dia. Muito obrigado pela gentileza. Microfone, por favor. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. Primeiramente, fala para a gente como é que está um pouquinho do panorama desse esporte, da modalidade Bosch aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, é um esporte que vem crescendo bastante hoje no nosso Estado, que a gente começou agora também que muitas pessoas começaram a divulgar no Face, YouTube, filmagem, essas coisas, e está crescendo muito. A nossa federação existe há 78 anos já, desde 1944. E a nossa sede fica no Clube Avipan, no Sarandi. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, que é onde acederam a sala para nós, é um espaço que a gente tem ali para trabalhar. E em âmbito estadual, vem sendo praticado em vários municípios, de grandes torneios e campeonatos estaduais também. Então, vem crescendo bastante. Como a Bosch, aos anos, vem mudando bastante, que a gente mudou para a Rafa Volo, desde 2008, para dar sintética para carpete, o quiso, para que os jogos fiquem mais rápidos, não leve tanto tempo, porque a gente hoje consegue, num sábado, terminar um campeonato. E que nem tem as imagens ali, que carpete... A gente consegue fazer rápido o televisionamento, essas coisas tudo. Diminuímos o número de pontos, de 15 passamos para 12, para agilizar tudo isso. Então, vem crescendo bastante, tanto no carpete, o pessoal está aderindo bastante a essa modalidade. Ainda tem muita na sintética, tem as canchas naturais também, que tem bastante também. Mas vem crescendo muito em nível estadual. Então, se percebe as novas gerações, meninos e meninas também, buscando essa modalidade? É possível? É, isso aí está aparecendo bastante, está aparecendo bastante garotada jogando, agora tanto menino como menina. Nós tivemos o campeonato pai e filho, onde tivemos 40 duplas de pais e filhos praticando em Veranopes, há duas semanas atrás, onde o campeão foi um garoto de 14 anos, que participou pela primeira vez lá de Passo Fundo, que é o Vitor, que foi campeão. Legal. Então, para nós é muito gratificante isso aí. Tem garotinho, o irmão dele tem sete anos, já está praticando bem a Bocha, então isso é importante incentivar a agorizada. O nosso forte mesmo é Braço Forte, de Carlos Barbosa, que é o Daniele lá, que incentiva muito a agorizada lá, mas outros clubes já estão trabalhando. Hoje, quantos clubes estão ligados à associação, até atletas independentes, e tem um número assim aproximado? Temos mais ou menos 60 clubes filiados à Federação Gaúcha. 60 clubes. Deve ter mil e tantos atletas cadastrados junto conosco. Sabe com vocês. Bom, essa é a questão. São atletas, claro, são atletas. E o calendário? Como é que está organizado o calendário, até mesmo da Federação, hoje para competições de Bocha no estado do Rio Grande do Sul? O nosso calendário é feito até o final de fevereiro e início de março, a gente já tem o calendário pronto sempre para o ano todo. Nós temos modalidades de veterano, que são simples, dupla, trio e equipe, Itaçaúro de veterano, no caso. A livre, o veterano é aquele que joga acima de 50 anos. E o livre é livre para todos jogarem. Então, a gente também tem quatro estaduais nessa modalidade, simples, dupla, trio e equipe. E temos também, no início de março, um campeonato que é a abertura dos estaduais nossos, que é o dia da Bocha. Então, sempre é feito cada ano no município. E temos o feminino também nas quatro modalidades, simples, dupla, trio e equipe também. Bom, legal. Bom, nesse final de semana, a gente vai ter a Taça Ouro de Veteranos, que é uma que também faz parte do calendário, em Caxias do Sul. Isso faz parte do calendário, faz parte do calendário da federação, que é em Caxias do Sul. O clube sede vai ser o Carmo Campo Clube, junto com a Liga de Caxias, a gente está fazendo esse campeonato. Até hoje encerra as inscrições. As inscrições estão abertas, se encerrando hoje. Já estão abertas hoje, até as 18 horas encerra, já está todo mundo se inscrevendo aí. Então, vão ter um grande evento lá também para... A Bocha, tu percebes assim, que tem muita força mais no interior do Estado, ou aqui em Porto Alegre, em região metropolitana, também a gente encontra muitos praticantes desse esporte? É, Porto Alegre está um pouco devagar. A gente está começando a fazer um trabalho junto com a Prefeitura, agora que a gente mudou também, que foi mudado o tamanho da Bocha. Sim. Então, esse ano, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, a gente conseguiu trazer aquelas equipes que eram resistentes a essa modalidade, não na Rafa Volo, mas dentro da Sul-Americana Antiga, ainda todo mundo está jogando. E quem já foi jogar no piso de carpete está gostando. E o ano que vem estão voltando junto conosco aí para a carpetar as canchas, que gostaram muito também. Legal. Bom, por falar nisso, como a gente começou a falar... O interior é o mais forte, sabe? É o mais forte, é o mais forte, é o mais forte. Por falar na questão das novas gerações, atletas, jovens, se interessando aí pela Bocha, tu disseste anteriormente que tem atletas que vão competir no Mundial Júnior de Bocha na Itália, ainda esse ano, é isso? Isso. São quatro atletas. São quatro atletas que vão representar o Brasil, o nosso estado, no caso. Aqui teve um Pan-Americano, em abril, que eles conseguiram essa vaga, que veio Peru, Uruguai, Chile, Argentina, e eles conseguiram essa vaga em Carlos Barbosa, que foi feito aqui em Carlos Barbosa, é o hispano-americano. Então, eles conseguiram essa vaga para ir lá. Em 19 a 25 de setembro, estão viajando para lá, que é o Alain, a Thaisa, a Thaisa e o... e o Maurício, e o Maurício e a Roberta, sabe? Aí, dois atletas femininos, duas atletas femininas e dois masculinos, que é até o juvenil sub-18. São 24 países que vão representar, e dentro dessa Olimpíada, 16 países, a gente vai tentar para representar a Bocha nas Olimpíadas de 2024, uma apresentação na Suíça. Pô, muito legal. Pessoal, aí, justamente, a fomentação do esporte aqui no Grande do Sul. Bom, pessoal que tiver interesse, quem tiver interesse em praticar a Bocha, a gente está vendo o endereço ali da Federação Gaúcha de Bocha. O pessoal pode entrar em contato com vocês, associações, clubes ou atletas que tenham interesse em conhecer o esporte, o pessoal pode entrar em contato? Sim, pode entrar em contato através da Federação Gaúcha. Nós temos o nosso... O site. O site está até desativado por enquanto, ainda não voltou, mas pode entrar direto com o Jairo, Daniel, Luiz Sartori, que é o vice-presidente, o Daniel Abruzzi é o presidente. Os contatos estão no site também, não é? É, tem. Então, pode entrar conosco, o pessoal que quer se filiar, está vindo já... Nesse ano já temos clubes novos, já se filiaram, legal. Então, está vindo, cada ano está aumentando mais. Estamos fazendo trabalho através das ligas, sabe? Os representantes de liga que nos ajudam bastante de cada município. Muito bem. Jairo Gêner, falei certo, correto? Gêner. Diretor da Federação Gaúcha de Bocha, aqui do Rio Grande do Sul. Olha, parabéns aí por conservar e manter esse esporte tão tradicional no Estado, com toda essa força. Muito obrigado pela gentileza. A gente vai seguir aí acompanhando o trabalho de vocês, está bom? Eu agradeço a oportunidade, porque isso é muito importante para nós divulgar esse esporte que a gente trabalha com os recursos próprios, o esporte mais barato que tem para se jogar e hoje é o segundo no Estado do Rio Grande do Sul, depois do futebol que mais se pratica. Legal. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, hein? Valeu. Bom, agora a gente vai falar de tênis aqui no TV Esportes, porque o gaúcho Rafael Matos é a principal novidade da seleção brasileira e que vai encarar Portugal em setembro aí na Copa Davis. Os jogos serão realizados em recinto fechado nos dias 16 e 17 de setembro no piso rápido do Centro Cultural de Viana do Castelo, no norte de Portugal. É a primeira vez que os dois países vão medir forças na Copa Davis, competição que é espécie de Copa do Mundo do Tênis. Quem vencer o confronto, válido pelo Grupo Mundial 1, irá disputar os qualifiers da Copa Davis no primeiro trimestre de 2023. Em fase de renovação do time brasileiro, o capitão Jainio Ossins anunciou ontem os cinco tenistas que vão para a quadra contra as Lusitanos. Além do Porto Alegrense Rafael Matos, foram chamados Thiago Monteiro, Felipe Belingene, Matheus Puccinelli e Thiago Wilde. Especialista em duplas, Matos está no melhor momento da carreira. Nos rankings de duplas é o número 2 do Brasil e o 38º na classificação mundial. No currículo, ele tem cinco títulos ATP 250, quatro deles conquistados este ano. A gente volta amanhã com mais um TV Esportes. Tchau, tchau.